O Rio Tietê enfrenta um grave problema de poluição por plástico que afeta a vida aquática e os ecossistemas. Algumas soluções criativas incluem o projeto Rio Sem Plásticos da Fundação SOS Mata Atlântica que instalou uma ecobarreira no Rio Tietê para capturar e colocar o plástico flutuante. Isso permite entender melhor o problema e a proporção da solução. Você também pode incentivar a redução do uso de plástico de uso único como canudos, copos plásticos, talheres descartáveis e optar por alternativas biodegradáveis. É uma forma de reduzir e, de uma forma eficaz, a geração de resíduos plásticos na natureza. Além de políticas públicas que investem em pesquisas sobre o impacto do microplástico na vida aquática, como a ingestão de partículas plásticas por peixes do Rio Tietê. Promover a economia circular por reutilizar e reciclar plástico, reduzindo a dependência de matérias-primas virgens ao descarte inadequado. Portanto, uma combinação de ações e monitoramento e engajamento da população na redução do consumo e a promoção da economia circular são soluções criativas para enfrentar problemas do plástico no Rio Tietê. Faça a sua parte. É do Rio Bonito pra você!